Vou trazer aqui uma outra questão, essa semana inclusive a gente falou aqui do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele disse que deve se encontrar, falar com o Xi Jinping em breve, né? E até queria entender qual, de repente, o que a gente pode esperar dessa reunião. A gente sabe que tem um ponto muito delicado nessa relação entre Estados Unidos e China. Gente, por sinal, deixa eu até aproveitar e pegar, porque olha aqui, eu tinha até trazido o meu livro que eu tô lendo, China vs. Estados Unidos, que é do Roberto Dumas. Ele estaria aqui com a gente, mas infelizmente não pôde participar. Ele deu de presente pra você? Eu vou cobrar dele, porque é isso pra você. Aqui, ó, autografada, que não dá pra ver. Mas eu tava lendo exatamente essa questão e a gente sabe que um ponto muito importante aqui, entre esses dois, é Taiwan, né? E Taiwan é um ponto sensível nessa relação entre esses dois países. E tem aí, o Dumas mesmo, ele fala muito que chinês gosta de marcas de datas, que 2027 é uma marca de 100 anos, acho que... Não, 100 anos, acho que do... Ixi, duas... Não lembro agora exatamente do que é esses 100 anos, mas que ele fala que em 2027 pode ser algo incisivo aí pra tomada da China, pra China tomar Taiwan. E aí a gente sabe que é um ponto muito delicado entre os dois países. Porém, Joe Biden e Xi Jinping deve, né, se conversar, deve falar em breve. O que a gente pode esperar dessa reunião, ou sei lá, de repente, desse encontro, dessa conversa entre eles? Paula, eu vou discordar da leitura do professor, porque eu não acho que a China vai invadir Taiwan. Por dois motivos básicos, né? Primeiro, a China não tem a superioridade militar que ela precisaria ter para enfrentar um eventual confronto com os Estados Unidos. Isso é a realidade, os chineses têm claro isso, é só você olhar no número de arsenal belli, o arsenal nuclear chinês comparado com o americano, e você vê que os chineses estão infinitamente menores nessa questão. Então, embora o presidente Xi Jinping tenha feito aí um avanço no gasto militar, na preparação das forças armadas, os chineses têm claro ainda hoje que existe uma inferioridade militar e que não justificaria ali uma tentativa de reanexar, de tomar Taiwan como uma província rebelde, segundo entendido pela China, e aceito pelo mundo em 1971, quando a China se tornou membro das Nações Unidas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente não pode levar em considerar, não pode deixar de ignorar, é que está muito claro o objetivo do Partido Comunista Chinês, que não tem, como eu falei anteriormente, a pretensão hegemônica, isso foi o que eles afirmaram em 2018, na última, numa das reuniões do partido que eles fizeram, e por não ter essa pretensão hegemônica, e para, inclusive, a sustentabilidade de todas as reformas que têm sido feitas, a questão é o incremento da renda per capita chinesa. E se você tivesse um confronto bélico neste momento, você teria o mundo inteiro contra a China, e embora a gente tenha visto, como foi bem mencionado, que as sanções não funcionam, particularmente considerado um país como a China, isso tudo afetaria aí toda essa questão do processo de crescimento global da China, e este objetivo de chegar à renda per capita de 20, 25 mil dólares, que é muito importante para nós também, porque quando eles chegam nessa renda per capita, você imagina quanta soja, quantas coisas nós poderíamos exportar, à medida que a China cresce economicamente, então é uma coisa que há interesse para nós também. Quanto é com relação à reunião do presidente Xi Jinping com o presidente Biden, a agenda vai girar em torno da guerra comercial, obviamente que os americanos vão dizer e vão enfatizar essa questão de não quererem que os chineses ajudem os russos por causa da guerra da Ucrânia, mas a tentativa ali de imposição de alguma linha dos Estados Unidos sobre a China fica complicada neste momento, até porque os Estados Unidos já não têm o mesmo peso político e econômico que tinham globalmente até a década de 90. Sim, 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 sim.